Os candidatos inscritos no concurso da Polícia Civil tiveram na noite desta quarta-feira mais uma oportunidade de tirar dúvidas sobre duas disciplinas do edital A Escola do Legislativo Unidade Civil Botelho ofertou o combo da aprovação aulão especial sobre direito administrativo e direito constitucional O direito constitucional, a matéria que eu leciono, eu falo que é importante porque ele serve de premissa para as outras matérias Então, o direito constitucional você consegue ter uma leitura do direito penal uma leitura do direito administrativo de uma forma diferente Então, a ideia foi de fazer um combo com direito constitucional e direito administrativo que são matérias comuns a qualquer edital Então, você amigo concurseiro, provavelmente nós teremos outros encontros aí com esse combo da aprovação, você não pode ficar de fora porque foi muito legal O advogado Mariano Borges veio de Brasília especialmente para compartilhar seu conhecimento na área jurídica com os concurseiros de Roraima Professor de cursinhos há 15 anos, ele frisa que aulões específicos são fundamentais nos dias que antecedem a aplicação das provas A assimilação do aulão é algo assim que às vezes o quantitativo de informação que a gente passa num aulão desse é bem objetivo, é bem direto dentro do que vai cair na prova e a proximidade da prova em uma aula especializada porque também não é qualquer um que faz isso de uma maneira objetiva às vezes define, às vezes num aulão desse ele aprende do que não aprendeu em três meses dentro da disciplina Este concurseiro aprovou a iniciativa da Escola do Legislativo Segundo ele, os professores conseguiram repassar os conteúdos de forma dinâmica e compreensível Eu achei uma aula bem dinâmica, ela foi direto no ponto ela já facilitou bastante o meu conhecimento filtrando os conteúdos, já chegando direto nas questões que podem cair então já facilitou bastante o conteúdo acumulado na cabeça Desde quando eu comecei as aulas em novembro eu já senti que eu podia estar bem acelerado no processo para fazer a prova porque antes eu só estudava em casa e aqui eu acho que eu consegui pegar bem mais conteúdo do que lá em casa Para auxiliar na revisão dos conteúdos estudados no aulão os concurseiros receberam apostilas elaboradas com questões retiradas de provas já aplicadas pela Banca Organizadora do Certame da Polícia Civil Neste sábado, será realizada mais uma edição do Combo da Aprovação das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde com as disciplinas Direito Penal, Legislação Extravagante, Português e Redação Ainda há vagas e para se inscrever, basta apresentar os documentos pessoais